Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com o presente. Aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Vamos lá, pessoal, está carregando aqui. Se prepare, se ajeite na cadeira. Quem você acha que vai ganhar essa final? Dá uma pausa aí no vídeo, escreve nos comentários. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Essa grande final agora entre Chelsea e Manchester United. E aí o Chelsea começa uma ataca cabeçada ali do Montoya. A bola acabou indo para fora. Chocou com tudo. A equipe de azul no começo do jogo. Esses dois times já decidiram a Liga dos Campeões. Quem lembra lá o gol do Cristiano Ronaldo de cabeça empatando o jogo. E aí vem o cruzamento, a batida e o gol! E é do melhor do mundo, o Simon Thompson brilhando já na final com o passe do Halep. Essa dupla do Chelsea muito bom, 1x0 para o Chelsea. E aí vem o United tentando buscar o empate. Só que perdeu agora as bolas. Contra-ataque do Chelsea com o Halep. O Campeões a 10, ele é muito veloz. Foi sozinho um golaço! E o gol do Chelsea, 2x0. Ele comemora dando a flechada. Halep, 2x0 para a equipe de azul para o Chelsea. O United tenta buscar o gol. Bola, bola para o Rashford. A cara do gol e o gol! E o gol no Manchester United. A resposta é imediata. Marcos Rashford diminui a vantagem do time de azul. E aí, o Diabos Vermelho tenta recuperar. Estão perdendo de 2x1. Um jogo muito bom até o momento. Lá vê o Chelsea com o Simon Thompson. O melhor do mundo. Ele é habilidoso, ele é perigoso. Por isso que a marcação dobrou bastante. E o Fran bateu a carteira dele. Arangó tocou no meio ali para o Marcos Rashford. Puxando para o lado do campo do jeito que ele gosta. Christie se desarmou. Bola lançada. Ela fica pipocando. Volta para o zagueirão dinamarquês da equipe do Chelsea. Montoya tocou no meio para o Coroso. Acho que é o nome. Tocou no Terrasse. Terrasse escapou da marcação. Levou no fundo. Fez o cruzamento. Uma perigosa e o gol! E o gol no Chelsea. É o terceiro gol. Simon Thompson faz o terceiro gol. E coloca o Chelsea com 3x1 no primeiro tempo. Partida eletrizante. Será que o United vai conseguir se recuperar desse placar? Vamos até acompanhar agora o segundo tempo. Desse jogo muito bom até o momento. Vamos ver. E aí o United tenta pressionar. Boa bola para o Rashford. Na ponta ali do lance. Rolou no meio para o Fran. Dominou o escapou da marcação. Montoya travou bonito. E o Chelsea leu a vantagem no lance. Contra-ataque não. DeSantis. Bom jogador. Chegou para jogar justamente para dar esse desarme aí no campo. Arangó. Rolou a bola com o Thiermann. A bola quase escapou. Tocou no Fran. Rolou para o Dembélé. Cortou. Bateu! E ela foi para fora. Tiro de meta para o Chelsea. E aí vem o Chelsea agora com o Halep. Cruzamento perigoso. Davão Thompson de cabeça. E o gol! E o gol do Chelsea. Agora é o quarto gol. 4 a 1. E agora ficou difícil para o United. 4 a 1. Uma atuação lendária do Chelsea. Na verdade agora que acabou o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. 4 a 1 para o Chelsea. Vamos ver como é que o United vai se recuperar nesse segundo tempo. Muito complicado. Uma goleada do time de azul. O que é mais? Simon Thompson no fundo. Cruzou. Cortou a zaga. Arangou. A bola batendo na cabeça dele. Voltando no Thiermann. Vamos ver o que ele vai pensar. Tentou fazer o passe longo para ninguém. United está coado. Terras. O Chelsea joga livre, leve e solto. Destantes com o Carvalho. Rolou a bola ali no meio. Arangou. Foi desarmar para o Valep. Tocou no Simon Thompson. Ele é perigoso. A gente está no Terras. Levou no fundo. O cruzamento é bom. Cabeçada do Cloroso. Quase o quinto gol. E ela foi para fora. Vamos ver se o United consegue recuperar. Não. Passe errado. Contra-ataque com o Halep. O homem do jogo. Halep cortou no meio. Tentou colocar. E a bola foi para fora. Esse cara não deu folga para a defesa do United. E a bola se baixou para o ataque. Rashford ganhou. McLuck tocou no Rashford. Destantes. Rolou a bola para o lugar. A cara do gol. O Gourtois defendeu. Era chance para tentar o United de uma reação. O goleirão belga fez o marido da defesa. E aí vem mais Chelsea. Sarmo Thompson. Escapou na marcação. Ele encheu o pé. A bola subiu demais. E foi para fora. Tinha os meta. Dembele no escanteio. Cortou a zaga. Tieny. O cara eu lembro dele. Quem viu o nosso vídeo do Benfica sabe o que eu estou falando. Lá vem ele. Tocou no meio para o Halep. A chance é boa. Ele veio no fundo sozinho. Um golaço. Espetacular. Halep. Um monstro da bola. Faz um outro lindo gol. Quinto gol. Cinco para o Chelsea. Um para o Manchester United. Quem iria imaginar isso em uma final de Liga dos Campeões. E aí o Chelsea. 40 ao segundo tempo. Basicamente agora espera o jogo acabar. O United ainda tenta recuperar um pouquinho da honra. Porque a situação ficou bem delicada. Radmol escapou. Bateu. Curtou a defender. O rebote. O Montoya. Chuta para onde apontou o nariz. Férex no escanteio. O United ainda tenta fazer um golzinho. Saúl ganhou a bola. Foi desarmado. Tchê Lehmann tocou no meio. Dembélé. Dominou. Rolou para o Pulisic. Tinha batida. E o Courtois fica com ela. Agora o jogo já está no desacréscimo. O Juizão se quiser pode ser a partida. Despaixou para frente. Bola para o Mbappé. E aí o Juizão encerrou. Final de jogo. Um passeio do Chelsea. Pessoal. Um passeio da equipe do Chelsea. 5 a 1. O Kim 3 gols do Simon Thompson. O hat-trick do Simon Thompson. E 2 gols do Ralev. Esse Ralev eu fiquei curioso para saber quem ele é. Esse Romero é muito bom de bola. Veio do Olympique de Marseille. Já tem 5 anos. É um cara muito bom. Fez muita diferença. Muito habilidoso. Foi o diferencial da grande final. E o United fica a lamentação. A chance de tentar conquistar um big campeonato. Bateram na trave. Enfrentaram um adversário muito forte. Agora vão ter que esperar. Aí pela próxima temporada. Aí para talvez tentar brigar. Pelo título da competição. Então tá de parabéns. Aí parabéns. Mais uma vez. Para o Victor Cocado. Para o Chelsea. Para essa vitória incrível. Em cima da equipe do Manchester United. Agora. Que mais falta para a gente ver. Agora vamos ver os clubes. Vamos analisar agora as equipes. Vindo, começando a ver nas seleções. Depois a gente vai ver os clubes. Fazendo aquela passagem mais rápida. Agora. Então vocês fiquem comigo. Vamos acompanhar agora as equipes. Aí você vai poder ver o seu time. Ver como é que ele está. Que ele trouxe. Quem me contratou. E como é que foi a campanha. Durante toda essa temporada. Vamos abrir isso aqui. Com a seleção da Espanha. A seleção da Espanha. Treinada pelo Guilherme Pereira. Que está aqui. A seleção. O selecionado espanhol. Vamos botar aqui. Na ordem dos over. Para você saber. Quem são os melhores jogadores do time. Está aí a seleção espanhola. Que o Guilherme assumiu. Aí com a responsabilidade. Colocar o time aí. Do topo do futebol mundial. Joga no 3-4-3. Uma tática bem interessante. É bem curiosa. Da equipe do Chelsea. Da equipe da seleção. É da seleção espanhola. Vamos ver como é que o time foi. Ah. Tive a Liga das Nações. Olha. O time disputou a final da Liga das Nações. Eu nem mostrei aqui. Nessa temporada. E acabo perdendo para a Alemanha. Na final. Que não é. Por 2x1. A Alemanha já era treinada pelo. Pelo Guaxiara. Treinada pelo Luiz Gustavo. A final foi entre os dois times. O jogo foi disputado em Genoa. E a Espanha. Perdeu para a Alemanha. Por 2x1. Depois eu vou ter que mostrar mais a fundo. Essas informações aqui. Está aí. A campanha depois de mostrar na Copa do Mundo. Também na última. Acabou ficando em terceiro lugar na Copa do Mundo. Preciso demonstrar. Esta vitória de 2x0 em cima do Equador. O time espanhol acabou terminando. Mas aqui ainda não era o técnico. O técnico trocou. Agora. E na primeira campanha do Guilherme. Já foi vice-campeão. Da. Da. Da Liga das Nações. Pedro Henrique. É o técnico da seleção da Argentina. Agora. Assumiu também. Depois. Depois. Da campanha da Copa do Mundo. O time da Argentina. Não é um time bom. É um time. Bem mais ou menos. Ele vai tentando formar uma boa seleção. Com essa equipe. Que tem o de bala. Que ainda é um dos melhores jogadores. Acho que é o. O terceiro. O segundo. Melhor jogador do mundo. Não lembro exatamente. Mas está aí. As informações. Vou tentar pular o calendário. A Copa América acabou de começar. O time pelo menos. Ganhou superclasse das Américas do Brasil. Então. Ganhou 2 a 1 do Brasil. Superclasse das Américas. Está aqui. As classes só acompanha ruim da Copa do Mundo. O time ficou na fase de grupos da Copa do Mundo. Exigiu uma mudança de comando. E. A equipe assumiu aí. O time está jogando a Copa América. É claro que depois. Ele vai mostrar mais a fundo da Copa América. Quando for. No próximo ano. Troca as informações do Pedro Henrique. Depois a gente vai para o João Bernardo. Técnico da seleção campeã do mundo. Técnico da seleção portuguesa. Vamos ver como é que está o selecionado português. É uma das equipes mais fortes. Só a diferença. Muita gente com 160. Poucos jogadores com 140. A maioria com 150. 160. E já mostra uma seleção portuguesa muito forte. Está aí o selecionado português. O time que na última temporada não foi bem na Liga das Nações. Acabou ficando em 4 lugares. Mas. De qualquer maneira. Fez uma campanha incrível na Copa do Mundo. Foi campeã. Venceu todos os jogos na Copa do Mundo. Foi campeã. E o João Bernardo continuou no comando técnico da equipe da seleção de Portugal. Depois nós temos o último técnico de seleção. O Luiz Gustavo. Que assumiu agora a seleção da Alemanha. Assumiu aí após a Copa do Mundo. Vamos ver como é que está o selecionado alemão. Tem alguns bons jogadores. Só tem de Turpix. Que é um bom jogador. 180 de over. É um ótimo jogador. A seleção muito forte também. Tá aqui. Aí a seleção alemã. Como é que ela é escalada. Com o Kai Havertz. Com o Tupis. Com o Marcos Gale. O King Stelke. É um time muito forte. Frutti no gol. É um time bem interessante. E aqui tem o calendário. Eu tinha que ser campeão da Liga das Nações. Vencendo a Espanha na grande final. Eu podia ter mostrado esse jogo. Mas eu esqueci. Então. Fica para a próxima oportunidade pessoal. Tá aqui. O time da Copa do Mundo foi minado. Ele estava em final pela Itália. Foi uma eliminação precoce. Uma expectativa muito grande. Fica para a próxima. Vamos ver como é que vai ser o trabalho agora. Aí. Do nosso querido Luiz Gustavo. Frente a seleção da Alemanha. Começando com os clubes agora. O Ajax. No Mera Germuma. Vamos começar a analisar aí. As transferências. Tá aqui para vocês acompanharem. Todas as transferências. Lembrando que é só pausar o vídeo. Para vocês se quiserem saber mais informações. Tá aí a equipe do Ajax. As táticas. Como é que o time joga taticamente. Você vê que tem três jogadores emprestados. A gente ainda trouxe alguns jogadores interessantes aí para o time. Tentando reforçar. Tá aqui o elenco do Atalha de Bilbao. Terminou em quinto. Foi muito bem no último campeonato espanhol. Vai disputar a competição europeia na próxima temporada. Tá aí a formação tática da equipe. Joga no 4-1-4-1. Vamos ver até onde vai esse time. Vamos ver como é que foi a temporada passada. O time jogou a Copa do Rei. Foi até as quartas de final. Onde foi eliminado pelo Real Madrid. Provavelmente é um dos campeões aí da competição. O time ficou de focar só no campeonato espanhol. E uma boa sequência no final. Permitiu a equipe chegar aí na Liga Europa na próxima temporada. Trabalho sensacional do Brian Nogueira. Merece muito destaque. Porque não é fácil. Uma equipe com limitação. Só pode controlar o jogador básico. Tem todas aquelas limitações. Mas assim o time foi muito bem. Depois a gente tem aqui o Leandro Henrique. Do Atlético de Madrid. Também é o treinador campeão. Outra noite. Está fazendo um trabalho exemplar aqui. Vocês estão vendo aí as situações de contratações. Está aí. A boa equipe na Atlético de Madrid. Contando com bons jogadores. Não é um elemento bem forte. O que a gente vê aqui. Eu nem construído com jogadores sem gastar muito dinheiro. Tirando o André Silva que veio como um grande jogador aí nessa temporada. O time não está gastando muita grana. Está aí o calendário. O time disputou a Supercopa. Perdeu a Supercopa para o Barcelona. Mas pelo menos tentou entrar no Grupo G da Liga dos Campeões. A campanha aqui na Liga dos Campeões. A Copa do Rei que foi até a semifinal. Quando foi eliminado pelo Real Madrid. Depois de vencer o primeiro jogo. Perdeu o segundo jogo em uma goleada histórica. E aí nas oitavas de final. Acho que essa goleada pelo Real Madrid acabou afetando o moral da equipe. A equipe acabou sendo eliminada pela Roma. Logo na oitava final da Liga dos Campeões. O Leandro Henrique depois focou totalmente. os seus esforços no Campeonato Espanhol. O que acabou dando a ele o título de campeão. Campeão Espanhol. Vitor Juarez é o próximo. E aí o time está na terceira divisão. O time da terceira divisão do Campeonato. do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. O time é bem mais fraquinho. É normal. Porque disputa a terceira divisão. Mas de qualquer maneira está tentando brigar. Que agora o time está tentando brigar para subir. Para a segunda divisão. Para a Série B. Do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi a temporada. Aí o ano passado. O ano anterior que está a equipe. O time foi até o final do Campeonato Goiano. E foi campeão goiano. Depois de ganhar nos pênaltis. Não sei se já estava aqui. Acho que ainda não estava nessa equipe. Acho que chegou só no meio do ano. E que está aí a campanha. Da Série C na última temporada. Não foi muito boa. Para a equipe do Atlético Goianiense. Treinado aí pelo Vitor Aljuarez. Depois nós temos para falar em times brasileiros. O Gabriel Colla. Treinador do Bahia. Bahia está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi. Como é que o time investiu para a temporada. Gastou uma boa grana. Gastou um monte de gente. Vendeu também uma pancada de pessoas aqui. E conseguiu fazer uma grana para trazer uma galera. E montar um time competitivo. Acho que o mais importante é isso. É conseguir montar uma equipe competitiva. Tem um time interessante. E vamos ver como é a informação tática do Gabriel. Gabriel joga no 4-3-3. A tática é igual aquela que a gente usa. Igual a que o Muma usa. A gente usa bastante ela no esporte. E de vez em quando a gente usa ela na equipe do Benfica. As duas séries que a gente faz aqui no canal. Se você não sabe. Acompanha lá. Vale a pena as duas séries que a gente faz lá de FM18. Muito legal. Eu me divirto demais. E vocês também. Eu acho que vocês gostam também. Porque vocês me ajudam muito na série. Vamos ver como é que foi o time. Campeonato do Nordestão. Essa aqui é a final do campeonato. É a final do campeonato baiano. O time foi campeão baiano. Vencendo vitória na final. E no Nordestão. O time passou nas quartas de final. Que jogou na semifinal. Foi eliminado pelo Ceará. Na Copa do Nordeste. O time já jogou sul-americana. Passou aqui pelo Tolima. Depois foi eliminado pegando milionários. Da Colômbia. E aí no Brasileirão. O time conseguiu se manter. Na primeira divisão. Mesmo com um pouquinho de sufoco ali no final. O time do Gabriel Collin. Ainda é que ainda está. Na série A do Campeonato Brasileiro. Depois nós temos o Antônio Esteves. O treinador do Barcelona. Vamos acompanhar o Barça. Vamos ver que foi o investimento do Barça. O Barça que investiu bastante. Ela tomou boa grana. O time tem no terceiro no último campeonato espanhol. O time do Barça precisa se recuperar. Tá aí. É uma boa equipe. É uma boa equipe. É a equipe do Barcelona. Mas ainda está faltando um pouquinho. Ainda para poder chegar naquele título. O time joga bem ofensivo. No 4-3-3. Mas muito ofensivo. Com 5 jogadores no ataque. E com 4 defensores. E um volante apenas. E um meia. E um segundo volante apenas. Tinha muito ofensivo. Ganhou a Supercopa da Espanha. Entrou no grupo H da Liga dos Campeões. Conseguiu ir muito bem no grupo. Na Copa do Rei foi avançando. Chegou até a final da Copa do Rei contra o Real Madrid. Pegou o Borçador Timo na oitava final da Liga dos Campeões. Passou. Nas quartas de final pegou o Chelsea. Que seria o campeão. E aí tomou um 4-1 fora de casa. Não consigo ir ao segundo jogo. Mas acabou sendo eliminado. E eu acho que foi um pouco traumático demais. Porque o time pegou depois o Real Madrid na final da Copa do Rei. E perdeu. Acabou terminando o vice-campeonato. Então a situação é do Antônio Esteves. Treinador do Barcelona. Depois nós temos o Luiz Francelino. Terminando em quinto com o Braga. Fazendo uma ótima campanha com o Braga. No último campeonato português. Vendeu bem mais jogadores do que trouxe. Trouxe inclusive jogadores de graça aqui. Tá aqui a equipe do Braga. Não é uma equipe muito forte. Mesmo assim conseguiu fazer uma ótima campanha. E tá aí a situação da equipe. E a formação da equipe. Joga no 4-2-3-1. É uma tática bem interessante. Bem útil. Vamos ver como é que foi a temporada. O time disputou a Liga Europa no ano passado. Que era no Grupo K. Com o Itésio, o Red Bull Salzburg e o Kassim Pasa. E eu acho que deu pra passar de fase. Pelo menos. Não sei. Na taça da Liga o time não conseguiu passar. Aí passou. Foi para a oitava de final. Pegou o Olimpíada de Marseille. Perdeu o primeiro jogo. Ganhou o segundo. Mas acabou sendo eliminado. E depois o time focou no Campeonato Português. Conseguiu ficar em quinto. Vai mais uma vez para a Liga Europa. O Luiz Flancelino. Com um ótimo trabalho com a equipe do Braga. E falar em ótimos trabalhos. Como não falar. Como não exaltar a equipe do Brighton. Treinada pelo Henrique Costa. É sensacional. O time pôde gastar uma boa grana. Pôde contratar bastante gente. Não foi bem sendo. Mas acho que é uma questão desse time entrosar. Porque o time é bom. Olha só. O time é bem interessante. Esse time do Brighton. Acho que agora com essas novas contratações. Quando elas entrosarem. O time vai longe. Tá aí a formação tática. Um 4-4-2 tradicional. A lá Alex Ferguson. E nessa temporada. O time jogou só. Já foi eliminado logo de cara. Na Liga Europa. E aí na Copa da Liga Inglesa. E na Copa da Inglaterra. Também no replay contra o Stoke. E aí o foco ficou só o Campeonato Inglese. Mas assim não foi muito bom. A campanha do Brighton. Sentiu dificuldades aí. O Henrique Mota. Mas de qualquer maneira. Vamos aguardar para ver o que o Brighton vai aprontar no próximo ano. Depois nós temos o Celta. Do Diogo Long. O Celta é o próximo time. Não gastou um real em contratações. Trouxe só jogadores de graça. Conseguiu terminar em décimo campeonato espanhol. E tem um elenco interessante aqui também. Vamos ver como é que está a formação tática do time. Também um 4-4-2. A lá Alex Ferguson. Aí nós temos o calendário. Aqui vamos ver como é que foi a campanha do time. O time foi eliminado na Copa do Rio já logo de cara pela equipe do Levante. E aí o foco ficou só no Campeonato Espanhol. O time conseguiu terminar em décimo lugar. O time estava sem muito dinheiro. Conseguiu fazer o que dava o Diogo Long. Ex-técnico da seleção brasileira. Agora técnico da equipe do Celta de Vigo. Agora vamos para o Vitor Cocado. Campeão inglês. Campeão da Liga dos Campeões. Será que deram a Copa da Inglaterra para poder fechar com a triplice coroa? Seria o primeiro técnico com a triplice coroa que a gente veria aqui na nossa série. Olha só. Gastou mais de meio bilhão de reais. Vendeu bem também. Apesar de ter vindo só dois jogadores. E tem um time sensacional. O Simon Thompson é o melhor jogador do mundo. Tem sete dentre os dez melhores. Tem sete dentre os dez melhores jogadores do mundo em termos de over. Tem quatro jogadores da seleção da FIFA. É um time muito forte. Uma formação tática que favorece os dois jogadores de lado. Que favorece os dois craques da frente. O Raleck, o Simon Thompson, são quase imparáveis. Vamos ver como é que foi o time nessa temporada que levou dois dos três títulos até agora. Quem sabe, né? Vamos ver. O time caiu no B da Liga dos Campeões. Na Copa da Liga Inglesa foi passando também. Que eu estou vendo aqui. Jogou nas quartas de final. Pô, venceu por 7 a 0 aqui. Na semifinal. Foi até a final da Liga Europa. Até a final da Copa da Liga Inglesa. Na Copa da Liga Inglesa também avançou. Aí o time jogou a Liga dos Campeões. Já ganharam. Só falta um torneio disputado. Para o time ganhar todos os torneios no ano. Disputou. Não disputou o... Não disputou o Chattari Field. Então não disputou a Supercopa da Alemanha. Da Inglaterra. Vamos ver. Então, vou continuar acompanhando aqui. Ah, mas aí acho que tropeçou, hein. Não ganhou a Copa da Inglaterra. Perdeu a Copa da Inglaterra. Aqui para o Bormouth. E aí o foco foi só a Liga dos Campeões. Contra o Barcelona. Com dois jogos complicados aqui. Paris Saint-Germain na semifinal. Passou com dois empates. Uma final para a história. Uma final espetacular. Uma atuação de gala. O time derrotou. Doitão dos quatro títulos. Ele ganhou três. Vitor Cocado. Espetacular. Sem dúvida nenhuma. O técnico. Ah, eu esqueci de ver os prêmios de melhor técnico. Ah, eu vou deixar para o próximo vídeo, pessoal. Esqueci de ver os prêmios. Só lembrei agora. O prêmio de melhor treinador. Sempre esqueço de ver isso para vocês. Acabei esquecendo de ver. Vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Mas me lembra se eu esquecer. Mas eu não vou esquecer, não. Cléo Martins Gordinho é o próximo treinador do Cruzeiro. Também. O time gastou. Tem uma grana. Pôde contratar alguns jogadores interessantes aqui. Vamos ver como é que ficou o elenco do Cruzeiro. Tá aí. Um elenco forte. Um elenco interessante. Da equipe da Raposa. Tá aí a escalação da equipe. Joga também no 4-4-2 a la Alex Ferguson. Vamos ver o calendário. Como é que o time foi no ano passado. Vamos ver o time terminou. Começou com a Libertadores. O time foi até longe da Libertadores, se não me engano. Foi vice-campeão da Libertadores, acho. Se não me engano. O time aqui passou a Libertadores ficar no Grupo E. No Campeonato Mineiro foi campeão mineiro. O Límpico Grande do América na final. Na Copa do Brasil também foi avançando. Aí nas quartas de final caiu para o Santos. O Santos é que foi longe, né? Aí na Libertadores pegou o seu Portenho. Aqui já é o segundo jogo. Ganhou o primeiro jogo segundo. E na Copa do Minas foi até a final. Na Libertadores pegou o Santos, que seria o vice-campeão. E empatou o primeiro jogo em 4x4. Segundo jogo perdeu para o 3x0. Aí depois o time pegou o Atlético Mineiro no confronto, no derby de Minas na final da Pílida Sumir na Sul. Acabou perdendo. E aí depois ficou focado no Brasileirão. O Brasileirão foi vencido pelo Santos, que eu lembro. Mesmo assim, o Cleo fazendo um ótimo trabalho com a equipe do Cruzeiro.